Mónica Sintra Beijar-te lentamente Na tua pele me perder Encontrar-me com os teus lábios Num beijo ardente sem ter fim Dá-me um sinal Só preciso ouvir um sim Anjo, ilumina a minha vida Tu és o ar que eu quero respirar Anjo, protege os meus dias Não me deixes, em ti não posso estar Preciso tanto ter o teu carinho Pois não aguento mais Esta triste solidão Já não sei o que fazer Para fugir à minha dor Dá-me um sinal Eu quero o teu amor Anjo, ilumina a minha vida Tu és o ar que eu quero respirar Anjo, protege os meus dias Não me deixes, em ti não posso estar Anjo, leva-me ao céu Para de cima Ver esta paixão Na tua alma Viva a esperança Nas tuas mãos São o meu coração Tu, meu anjo Ilumina o nosso amor Tu, meu anjo Tu és o ar que eu quero respirar Tu és o ar que eu quero respirar Tu és o ar que eu quero respirar Anjo, protege os meus dias E não me deixes, em ti não posso estar Eu não posso estar Anjo, leva-me ao céu Leva-me ao céu Para de cima Ver esta paixão Anjo, alma Viva a esperança Viva a esperança Nas tuas mãos Está Está o meu coração Uma beijoca Uma beijoca, Mónica Para já, muito bom dia Bom dia Bom dia Não me surpreende nada ver esta menina aqui Porque ela é super generosa O que é que tu trouxeste para esta nossa festa dos mais pequenos? Olha, trouxe o peluche que habitualmente já há muitos anos me acompanha Para dormir Para dormir? E pronto, vou ficar solitária Vou deixar o peluche hoje Mas não faz mal Tu não digas-me a sério Se não aparecem uns peluches de carne e osso Sabem-te Não, mas nenhum substitui este Nenhum substitui este Ela está a ser muito humilde Porque este é o que ela vos está a mostrar Mas eu peço aos meus colegas que mostrem aquele saco gigante que está ali de brinquedos E que foi trazido pela Mónica Sintra Porque não quis trazer um Que quis trazer muitos para ajudar os meninos Ela realmente é uma pessoa que é um amor sempre pronto a ajudar Minha querida Um bom Natal Um ano de 2016 Com tudo o que tu mereces Tenho a certeza que vai receber tudo isto multiplicado por muito Muito obrigada Um bom Natal para ti também Um bom Natal para toda a gente lá em casa Eu acho que Aquilo que eu costumo dizer no Natal Melhor do que ninguém tu fazes Que é sorrir perante as adversidades da vida Eu acho que toda a gente tem de facto um privilégio enorme Todas as manhãs ter a sorrir para elas Obrigada Um grande aplauso Obrigada Um aplauso para a Mónica